O Pedro reagindo à convocação. Essa foi esperada, hein, Galvão? Essa era esperada. Essa foi esperada. E com muito mérito. Muito mérito, muito. Cadê a aliança pra pedir a namorada em casamento? Fernanda Nogueira. Faltou aquele negócio de joelhar na frente, assim, e entregar. Tapa nervoso, né? Quem deve estar contente é o pai dela, o Bernalê Nogueira, que é o nosso amigo lá, que é o bolerão danado também, viu, Galvão? Tem mais alguma imagem pra nós dele? Vamos ver, cadê? Vamos embora, coloca ali pra nós. Ah, tava achado. Ah, ele tava ajoelhado. Ele tava pedindo ela em casamento, ele tava ajoelhado. Galvão, ele tem que fazer um agradecimento especial ao Gabriel, né, Barbosa, né? O Gabigol. O Gabigol. Que mudou de posição e fez com que ele se tornasse um grande protagonista na temporada. Futebol é a arte de voar com a bola, mantendo os pés no chão. Eu não sei explicar direito. Seja bola ou seja vida, você só domina com paixão e jeito. Lindo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí